Olá, como vão? Hoje nós escolhemos um tema que é um tema muito comum, um tema muito frequente, qualquer discussão, qualquer pai, qualquer mãe, isso é conversa em festinha, no buffet, é conversa na escolinha, que é a fimose. Fimose é um dos problemas mais frequentes, é uma das questões mais debatidas e uma das principais dúvidas que os pacientes têm, porque todo menino, apenas 2 a 3% dos meninos ao nascimento, eles nascem com o prepúcio descolado, e eles expõem a glândula. É aqui que eu queria, então, destacar uma diferença que ela é primordial. A diferença entre o que é a fimose verdadeira, que é a fimose, em que na extremidade da pele, que recobre o pênis, que chamamos de prepúcio, existe um anel fechado, muito fechado, que impede com que esse anel haja uma prevenção, uma exteriorização da glândula, uma retração dessa pele. Então, existe um anel, um anel fechado, que impede com que isso ocorra. Esse anel, às vezes, ele é tão fechado que impede até a visualização do buraquinho da uretra, do meato uretral. Nessas circunstâncias, na presença do anel, nós definimos, então, que é a fimose verdadeira, que é totalmente diferente da fimose fisiológica. Fimose fisiológica é o fato da pele nascer grudada na cabecinha do pênis. Ou seja, ela nasce grudada e, com o passar do tempo, isso vai se desfazendo. Ele não tem, na fimose fisiológica, o anel fibrótico, inelástico, esbranquiçado, que a gente percebe que existe uma dificuldade da exposição. E, exatamente, quando nós conhecemos a diferença entre o que é fimose verdadeira da fimose fisiológica, é que nós já podemos identificar quem são os candidatos a massagens, quem são aqueles que podem resolver com tratamento com pomadas. Nós temos pomadas muito eficientes a base de corticóides. Corticóides são anti-inflamatórios, tópicos, que são muito utilizados em dermatologia e, recentemente, em medicina recentemente, uma coisa de 10, 15 anos, essas pomadas, a base de corticóides, elas começaram a ter um efeito destacado na resolução de alguns tipos de fimose, principalmente das fimoses ditas fisiológicas, aquelas que não têm anel, aquelas que o pediatra orienta as mães a fazer massagem. Lembrando que, na finose verdadeira, uma massagem, ela pode lesar e fazer fissuras rasgos na pele que aparentam que estão melhorando, mas, em longo prazo, em médio prazo, essas fissuras, elas vão retraindo, repuxando o pênis. Então, essas pomadas de corticóides, a massagem, e aqui eu queria destacar uma que adivinha total confiança, que é o POSTEC. O POSTEC é um produto comercial que existe no Brasil e nós tivemos a oportunidade de, antes do lançamento do POSTEC, fazer dois trabalhos científicos para validar quais seriam os resultados. Então, quando nós falamos de POSTEC, quando nós olhamos o modelo de aplicação dessas pomadas, quando nós pensamos em qual a chance de dar certo, obviamente, tem que se basear em estudos científicos, que já testaram esse produto. Então, quando nós pensamos em estudos reais, quando nós pensamos na eficácia de qualquer tipo de medicamento, é fundamental que se faça algum estudo científico em que se analisa a perspectiva de sucesso. E, na questão do POSTEC, como nós, na UNIFESP, tivemos essa oportunidade, vimos que ela resolve cerca de 60% dos casos. Mas, principalmente, os casos em que existe fibose fisiológica, em que o anel não é extremamente fechado. Então, quando nós pensamos em um tipo de medicamento, nós temos que pensar em resultados já de testados, ou seja, estudos científicos. E, com o POSTEC, nós tivemos essa oportunidade de avaliar e fazer um trabalho científico. E mostramos que o POSTEC é efetivo em quase 60% dos casos. A melhor forma de aplicação é uma aplicação que pode ser ou noturna, ou a cada 12 horas, mas por um período de 8 semanas, ou seja, 2 meses. Não tem sentido aplicar o POSTEC pouco tempo, não tem sentido aplicar o POSTEC por um tempo exacerbado, se não se assume bons resultados. E nós sabemos que os melhores casos, as melhores indicações, não são aquelas de firmose com anel muito fechado, esbranquiçado, aquelas que a gente não visualiza o meado e letral. Esses casos vão falhar, porque nós já testamos em mais de 500 pacientes, sabemos os que vão funcionar, os que não vão funcionar. Lembrando que uma manobra, uma massagem, nesses casos mais graves, eles podem criar complicações sérias. Então, hoje, nós gostamos muito de indicar a pomada de Coticoides e usamos ela como predileção a 2 meses, 8 semanas, principalmente nesses grupos que a gente sabe que vai ter melhor chance de resolução. Os casos realmente mais graves, a gente acaba ponderando e não indicando esse tipo de tratamento. Uma das coisas importantes que se discute muito é a idade. Qual é a idade para se fazer a circuncisão? Isso é muito variável. Inicialmente, não existe uma regra, não existe um dogma, não existe nenhuma recomendação total. O que nós fazemos no Brasil, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, em que se faz a circuncisão na maternidade, o que nós não gostamos, acho que não há necessidade, mesmo quem tem um anel de firmose muito fechado, que não vai melhorar, que nós não vamos indicar a massagem, se nós pudermos não ter essa firmose ainda até o período das fraldas. O período das fraldas é até um ano e meio, entre um ano e meio, um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem uma idade certa. Por quê? Porque nessa idade, as crianças ainda fazem muitas diarreias. e a proteção da glândula, da ureta, do trato urinário, pelo prepúcio, ela pode ser benéfica. Quando a criança começa, então, a evacuar fezes mais sólidas, com uma frequência menor, então esse risco já está praticamente neutralizado. Por outro lado, as crianças nos Estados Unidos são todas circuncisadas e não há nenhum problema. Os pacientes que são judeus, todos são circuncisados, então não existe uma regra total. Então, é uma questão da comodidade. Nós gostamos de operar uma situação que nós falamos a partir de um ano e meio, um ano e meio a dois anos de idade. Na criança mais velha, ela também pode ser realizada, mas ela costuma ser mais dolorosa. A partir de dois anos, dois anos e meio, as crianças já têm uma percepção da manipulação do pênis, elas podem se sentir acometidas. Então, a gente acaba preferindo operar quando não há uma consciência de um procedimento do pênis, porque a partir de dois anos, há uma autorreferência, há uma necessidade da criança de se tocar, se descobrir. Isso poderia ser interpretado. Alguns psicólogos acham que isso teria um efeito até ruim. Agora, existem um grupo de pacientes que nós tratamos de uma forma mais agressiva a fibose, sabendo que ela não vai ter uma perspectiva boa, não só pela fibose propriamente dita. Então, vamos pensar num paciente que tem refluxo vésico-olateral. Alto risco de infecções urinárias, dessas infecções subirem para os rins, que há uma peronefrite, nós ainda não estamos decididos se vamos operar ou não operar os refluxos. Essa criança tem que fazer um exame de urina com uma certa frequência para ver se não está tendo algum comprometimento. Aí, já é um consenso. A circuncisão, a fibose, a postectomia, ela traz um benefício muito grande, porque minimiza o risco de uma entrada de uma bactéria para um paciente que já tem uma deformidade urológica. Então, você tira a agressão, você minimiza os riscos, sabendo que esse paciente tem uma causa urológica muito mais séria. Da mesma forma, os pacientes com bexiga neurogênica, muitos com mielo-meningocele, muitos daqueles que fazem cateterismo intermitente e que já tem um padrão de bexiga neurogênica agressivo, que está preponderante, é um risco muito alto de infecções. Nessa população, é onde você tiver realmente um anel fechado, que propensa a balanopostites, que você precise fazer exames de urina, qualquer quadro de febre. A presença do precúcio, ela vai ser um fator complicador e que vai realmente, muitas vezes, até gerar um foco de entrada para uma bexiga que já está no limite, numa alta pressão ou numa situação de refluxo secundário. Então, o que eu queria dizer para vocês é que a finose, mais do que tudo, é bom senso. O pediatra, ele tem uma visão muito geral, ele não consegue, muitas vezes, reconhecer a diferença entre firmose verdadeira, entre firmose fisiológica, eles muitas vezes indicam massagem para todo mundo, isso acaba acarretando complicações, balanopostite crônica, muitas vezes alterações de padrão de líquido nos tecidos, que são aqueles tecidos brancos. Então, há um bom senso. Na Europa, onde nós trabalhamos, na Alemanha, as mães tinham uma visão até contrária, não se fazia, elas tentavam evitar ao máximo a fisiologia de firmose. Nos Estados Unidos faz em todos, que a gente também não concorda. No Brasil, nós temos que ter mais seletividade. Indicar, primeiro, em situações em que o tratamento tópico e a massagem não estão indicados, ou que tem uma chance de sucesso muito ruim, indicar numa idade adequada, geralmente após um ano e meio, exceto em situações de alto risco para infecções urinárias, em que a presença do prepúrcio associado com dificuldade de higienização e limpeza vão levar uma bactéria para a bexiga e aí você vai ter um estrago muito maior, a consequência pode ser até uma lesão irreversível por mim. Ou seja, às vezes você trata aquilo que é simples para poder ganhar tempo, entender e dar tempo ao paciente crescer, minimizando o risco de complicações e de infecções. Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje, foram muitos leitores, foram muitos telefonemas que a nossa secretária Carolina tem identificado. Agradeço a todos vocês que têm mandado suas dúvidas e nós continuaremos assim, tentando conversar um pouquinho. Esse é um canal para conversa, não é um canal para consultas. Então, nós vamos procurar, por meio de vídeos, tentar responder as dúvidas mais importantes que todos tenham a ter.